O jogo abre e fecha 17 vezes Fechar é um milagre, milagre de natal Fechar é um milagre de natal Fechar é um milagre de natal Fechar é um milagre de natal Não Fechar é um milagre de natal 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 Fechar é uma delícia Faltam 5 segundos. É o pique. Vou pela janela aqui. Lançando bomba de cluster. Lançando granada frag. Bomba de cluster preparada. Selma pronto. Estou. Utilizando o código. O venda ativador não está mais. O venda ativador foi recuperado. Vamos ver o que estão aprontando. Estou com as imagens em mim já daqui. Vem o sobrevivente. Vamos lançar a fumaça. Eles te avistaram. O desativador está ativo. Protejam no ator do custo. Atenção do carregador. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. O cara faz eco em uma partida rápida. Não existe esse mundo. Sério. O bagulho que você faz no ranking da vida aí. Cara. Eu hein. Atenção do carregador. Atenção do carregador. Tornos dos aliados preparados. Forças inimigas reforçam a segurança do local. 10 segundos para inserção. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Repondo carregadores. BM a caminho. Ativada. Vai explodir. BM a caminho. Ativando bomba de clã. 70 segundos para inserção. Preparando. 加入. Carregando! Agir a caminho aliado. Mais da vida. inspectora. 0 minutos para inserção. 1 minutes. 1 minute. Preparando. 1 minute. Preparando. 1 minute. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Olha a pedra. A pedra é 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 a pedra é a pedra. A pedra é a pedra. A pedra é a pedra é a pedra é a pedra. A pedra é a pedra é a pedra é a pedra. A pedra é 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 a Abortos para combater os desgraçados Reforma a munição Armadilha montada, filhos trouxas virem Desportivo preparado, desrevarigada Dez segundos Armadilha na passagem, afastada da área de explosão Vai que tal E alt-tab Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida E aí Tornos dos aliados preparados, forças inimigas reforçam segurança do local 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção Eu gostava do outro lado, que outro lado porra? Ninguém nada Do outro lado da câmera? Entendi, do outro lado da câmera Trocou a câmera de lado Não, sempre foi desse lado É porque eu mudei o computador de lado Ele ficava nessa parede aqui e eu coloquei nessa de cá Mas eu investi a câmera A câmera, a webcam Entendeu? Tem que mudar o cenário, ficou feio Eu sou feio Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Vai espantar o público assim Feliz Natal Opa, na outra conta Abrindo o jogo Eu estou só Nós rápido aqui Qual par Qual que é teu nick mesmo? Para me adicionar aqui? Você vai jogar na secundária também? Eu vou jogar na pilar Qual que é? Banido por crash Caralho, excluiu o... Ah, você não tem nessa aí É, porra Tindo cheiro de café Banido por? Crash Como que tá escrito crash? Normal? Normal, normal Crash Bom... Assegles ''Fusion'' Abaço Mas eu sinto muito Não tem que dar Mas eu tava Assis Não tem que dar Sim Mas você tem que dar I Mas Ele Vai se fuder, na primeira partida que eu... Nas duas primeiras, foi o mesmo hack Que eu joguei com essa conta aqui, na partida rápida E contra hack, vai se fuder, mano Validão O que é que é o convite? Partida rápida O bom é que tem essa porra agora pra liberar Os bonecos aqui, né? Ah, tem Mas é, é chato, mas caralho Ah, eu tô fazendo aqui no automático Eu nem tô Bloquei a Valk Só jogo de Ashe e Egg É só Os cara pega Echo, pelo amor de Deus Acabei de jogar um, um cara pegando Echo, velho Casual é a vida de muitos Não, pelo amor de Deus Posso julgar que já foi a minha também, velho Não posso julgar Mas pior que aquela época lá Eu jogava casual Lembra? Lembra? Era só sem colocação, né? Antes era casual, né? Depois que foi a sem colocação, aí foi pra sem colocação É, a gente foi pra etapa, né? Depois foi pra ranked Agora que tá full ranked mesmo Deixa eu jogar umas ranked Depois que eu joguei ranked Acho que foi Muita Eu tava vendo as promoção Eu Peguei isso aqui na Winter Game Paguei o quê? 16 contas, velho Todo mundo tem duas contas Vou ser igual a todo mundo Ah, é bom, mano É bom É bom depois que eu tomei a porra de um ban É, nesse sentido aí Porque Nem o nome da minha conta aí Banido por Crash É por causa disso Ah, porra Aquela época que eu tava com o vídeo integrado Do Do Crash Tô da hora, velho Tomei uns Dois, três Butters Um dia que eu tomei um ban de dois dias Meu, não Vou fazer outra conta, mano Isso aqui é a minha primária No caso, né? Ai, sem falar que é legal, mano É legal ter duas contas, tá ligado? Tipo Em quesito rank É nem a questão de não perder É a questão de ficar chato, tá ligado? Tipo Pego Que nem aquele dia que nós tava jogando com os malucos lá Não sei se você lembra Os malucos que tava Cobre lá Eu tava jogando com eles Acho que depois tu entrou E o noob também Enfim Nossa, tipo, mano Vai jogar Aí tu vai pegar, tipo, a minha conta Que nem agora Agora tá platina Mas tava esmeralda Antes de trocar a cisa Mano, vai botar A conta mais alta, assim Aí vai pegar os caras Só pra jogar de boa, assim Você tá jogando só na amizade mesmo, ali Tá jogando na Que nem Pior que é chato jogar Se eu tava jogando com Os caras jogando Da da vida, velho Cobrando que nem tu falou lá Do que tava jogando De usar uma cala, né? É da hora ter duas contas, mano Quem pega a secundária aí Só Só joga de boa Não cai uns caras Pudidão Tá ouvindo aí, zé? Tô Não, mas esse negócio de jogar Cobrar O foda é o cara Cobrar e não fazer porra nenhuma Igual os caras que eu joguei Esse dia O cara gritando Eu digo mais no quesito de Você quer jogar de boa Com os caras, assim E ter uma secundária Acho legal, velho Não, é Tipo assim Tem uma secundária E joga solo Joga suave Porque a secundária Às vezes pega até um ranking bom Sim Pelo menos no KD A minha secundária Tô jogando bem boa Assim, já tô Platiando Não tô Alô? Olha aí que apareceu Seu vó É doente, vó É doente Pirocudo E aí, Leréu? Fala, P E aí, bom? Ah, ou? Melhor agora Só mais 10 segundos Cinco segundos Se contaram Tão pra play ou não Tão pra play? Tão muu Jogando Uma aqui Eu vou ter um Aí Eu vou ter uma Ressida Cara drenando Aqui Carregando Carregando Ele tá chutado Carregando Prendi E aí, tá chutado Vamos ver Claymore Ah, mano Que Claymore Aleatório Um aliado restante Fala na missão Aliados eliminados Agni Apóstolos pra eliminar os inimigos É, eu tenho que parar de se preocupar com as granadas É, eu tenho que parar de fazer live O FPS tá bem melhor Isso que eu tô assistindo a tua live Não, mas quando você joga O FPS fica tão baixo não Fica... Não, fica ruim não Eu tô zoando Fica 260 É que esse dia eu fui testar sem live Também No dia que eu peguei essa conta aqui Tava 300 e quebrado É, o meu tá 380 agora Isso que eu tô assistindo a tua live Tá ligado Se eu não tiver assistindo aqui Vai uns 400 FPS Essa porra Valeu, idiota lá em cima Valeu, meu irmão Vitoria aliada Todos os inimigos foram eliminados O cara tá cheatado Eu tô cheatado Nossa, é o cara do nosso time que tá cheatado O cara tava falando desse aprendiz O cara tá cheatado, minha Nossa, minha Ah, eu não vou até capaz O cara de lá também tava esquisito O cara quitou Não, quitou não Ah, os cara quitou Ah, tá Caramba, viado O bicho O cara é o som, o cara Que triste Dá um salve lá na live Faz live também Manda o link aí Manda o link aí Vontade nem jogar, mano O cara vai querer Igual um monstro pra cima do cara Vou dar uma ligatinha pra ele Toma, toma bomba aí Toma, né, Plin? Aham Toma dura, querida Dura até com Mega silina Inimigos eliminados Só leve dar barulhinho Não Olha o noob Valeu aí, noobzão Pelo follow E configurar esse barulhinho aí É Começo, né, velho? Começo é difícil Ai, tomei na boca Ai, tomei na boca Porra, é Eu não sei como é que põe no chat Esse bagulhinho Eu não sei Como é que põe O quê? O Stream Elim Se eu lhe agradecer por seguir Ué Como assim, ué Foi você que me falou Aquela vez lá, ué Oi Eu vou assistir o Stream Elim Mas eles não aparecem O meu nem faz barulhinho só Tem como ser Configurar uma mensagem Tem um negócio do som também lá No dia até cheguei a ver, mas Não interessei um pouco não Tem como ser pra colocar também Uma marca d'água na tela e tal Que não precisa Porra, vou até deixar o drone fora O cara já tá jogando contra a hack 10 segundos Entel do cara Ele tomou tiro Ele tomou tiro Você deve recuperar O desativador O desativador foi recuperado O restante É hack, é dock, é foda, né Lion É hack, é hack Faltou o Lion Só, o cara que tava de Lion Não, não Mas o hack Eles deram TK Sucesso aí, parceiro Justo Ah, mas ele tá Tá dizendo com os caras, né Não com a gente É, pois é Não, mas ele tá dizendo Que os caras não foram justos Entendeu Os caras que se fodam Os caras nem tiveram culpa Cadê? Convida o... Convida o... Onde é que é o bagulho aqui? O que te interessa, né Oxe Começou, né Começou, né Só porque o player tá aqui Tá me tratando mal Ué, cara Como é que é o bagulho Cadê se abriu live, também? Uá, ele Cadê se abriu Mano, cadê essa porra? Ah, o hack com nós de novo Tem que bloquear ele Caralho, esse mapa existe ainda Hum Esse aqui é o mapa da Clash do Maveco, né É, ele mesmo Ele mesmo Ah, não, é Casual não precisava ter drone Na casual não precisava ter drone Pra preparar 15 segundos era o suficiente Mas agora eu tenho que reforçar, né Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção O cara pega a mira Debaixo Não me lembro, mas nem como fica aqui Hum, vai, vai ganhar isso, vai Olha ali Hora de estourar uns tímpanos Hackei Hora de estourar uns tímpanos Vissão aliada bem suscetida. Nossa, é nojento. Joga esse maluco, tá? Mano, não é possível. O cara cai com... Pusta cinco partidas, todo mundo vê que ele é hack, todo mundo denuncia e o cara continua aí muitos dias, mano. Pô, subsoft é porca, né velho? Quem acha? Cara... Ele tá só o pano pra jogar rank, né? Que isso? Torno dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam segurança do local. Desgraça trombão capetinha desse ainda, né? Faltam dez segundos. Cinco segundos. Pum. Pum. Nossa, eu spawnei onde? Meu Deus. Identificando dispositivos eletrônicos. Uma bomba foi agitada. Uma bomba foi agitada. Um inimigo restante. Inimigos eliminados. Missão aliada bem suscetida. Eu atravesso a frente Vou receber também Vou iniciar também Veja, eu acho que joguei, os caras estão atrasando o lado Merda Apostos para eliminar os inimigos Preparando, Jemmer Jemmer, é ativado Revolta os carregadores Só mais 10 segundos Revolta os carregadores Restam 5 segundos Jemmer pronto Iniciando Jemmer Puta merda O cara sabe muito Olha isso Ainda resta um agente inimigo vivo Vem carregando Agora já foi tarde, né? O cara já fez o estrago dele Vai ele Que? Tem não Tem Tá no respal Só no respal E aí Tchau Se vem comigo, é a hora. Só mais 15 segundos, faltam 10 segundos, tá bom onde? Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Estrela, estrela. Tempo esgotado. Estreza. Estrela estava onde? Onde estava outros? Puta que pariu, duas partidinhas de champions. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Só está chovendo aqui, velho. Vou pegar um café ali, já voltei. Calma a boca. Calma os ovos. Poxa. O cara é grossir, é grosso cara, é grosso de todas as formas cara. Tempo. Tempo. Tempo.